Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabes, mano, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, e dessa vez estou aqui com o Bruninho. Fala aí, Bruninho! Fala galera! E é o seguinte, mano, estou aqui com ele porque hoje iremos jogar uma partida aqui no novo mapa da praia, 1x1, porém tem alguns mutators. Vamos lá então, Bruninho, eu vou entrar no time laranja, pode entrar no time azul? E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! A bola é um cubo, tem um rumble, a bola é pequena e não tem replay do gol, né? E a partida de 10 minutos. Foi trollado pelo cubo, não é mesmo? Não, o cubo é troll, mano. Eu estou com o carro do Batman porque o Batman está na praia aqui, mano. Ele foi bem. Não, não, não. Não, não, não. Foi um. Esqueci. Ah, mano, eu dei esse cubo, cara. O cubo ele dá umas quicadas aleatórias. Afasta, Zara. Ah, beleza. O luco. Opa. Great Paz. Sai. Não. Não, 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 não. Ah, merda. Vou errar? Ah, o cara acertou, mano. Calma. É o espinho que está vindo? Olhou, meu. Claro que é mesmo. Ah, não. Nossa, para errado. Não. Não. Morrou de mim. Ah, mas como é que pode o cubo trollar tanto eu assim, mano? Na moral, velho. Aê. Aê. Sai. Go. Vai assim, então. O luco. O cara está atrás errado. É, esse mapa é muito claro. Todos humildes. É o mapa, é o mapa. É o mapa, é o mapa. Esse teu carro não tem o... Não tem a aderência certa nos pneus, né? Fecha esse mapa aqui, né? Sim, eu troquei o ar, os pneus. Oh, louco. Go. Go contra. Hoje não, velho. Hoje não. Vai estar para mim? Ah, bom. Vamos lá, hein, Brilhinho. Que, mano? O que foi isso, velho? É o chapéuzinho. Seu ala Ronaldinho, velho. Ai, tu bloqueou. Que que é isso, mano? Ah, velho. Ah, não. Como é que estou levando a bola ainda, né? Não é possível. Não, não. Pode crer, pode crer, pode crer. É que a gente joga na raça, velho. Na raça. Olha a tua raça aí. Beleza. Ah, o Brilhinho, vem jogar aqui comigo. Vamos gravar. Nossa, olha o golaço. Se liga, se liga. Eu fiz um gol contra um pagode de fracão. Outro dia. Ai. A galera já está treinado com o Katrina, né? Já... Ah, não, velho. Beleza. Ah, mano, eu sou muito burro, velho. Ah. Ah, olha só, velho. Meu Deus. Ah, por que que eu fui congelar? O que é que tu congelou pra mim? Ah, velho. Aí desumildou total. Ah, não. Eu sou muito burro. Podia ter feito uma paradinha aí. Oh, como assim? Oh, não. Não, o que que você fez? Mentira. Eu não fiz nada, velho. Eu usei o espinho e ele não pegou a bola, velho. Ele chutou sem querer. O famoso erou, né? Oh, não. Calma. Ah, no futebol... Não. No vôlei de praia a bola não era redonda, velho. Corra, é essa. Não, tô vendo o que aconteceu agora. Eu deschutei e teu carro não se mexeu. Teu carro, a imune é bota. A imune é bota. Ah, beleza. Nossa, é muita desumildade. Ah, não. Meu amigo. O cara quer ser desumilde pra cima do desumilde. Então tome. Não. Não, então. Essa bola é errada aí. Não é nem bola, isso aqui é um cu, mano. O mundo mais errado do planeta. Ah. Ah, não. Acho que... Só pensei em bater, isso aí é karma. Isso aí é karma, tá ligado? O que eu fiz aquela vez? Eu congelei a bola e errei. Eu te chutei e... Não foi... Eita. Tá bom. Ah. Só me é três, eu não. Eu vou ativar uma do Rumble. Antes de começar a gravar, o Bruninho falou que era o rei desse mapa, hein. Quero ver. Quero ver. É verdade, eu parei. Não. Não. É que o mapa é muito claro, assim. O X-Lig, eu vou na hora de fazer isso. Ah, véi. Aí, aí, aí. Aí jogou o que sabe. Eu tinha errado. Pra tu ver como os caras são bons no save, né. Eu dei dez chutes, tu deu quatro chutes. Ah, buguei, mano. Meio. Opa. Ah, né. Urruu. Eee, sai daí. Longe. Ah, não. O cara não faz fake, eu eduquei ele no fake. É, o tempo é meu, né. Tu que tem a pressa. Foi, né. Ah, filho, velho. Quatro minutos, hein. Eu te eduquei no fake, né, velho. O cara nunca mais quer ir em fake. É verdade. Calma, calma, dá tempo, dá tempo. Ah, não. Falei. Bicão. Não veio, um. Ah. Ah, sim. Ah, não. Na hora que eu peguei na bola. Nossa, que que eu... Mano. Que que eu fiz agora, na bola? Ah, velho. E aí, aí. Não, ainda... O cara fez o golaço achando que ia ter replay. Claro que eu fui, velho. Ah. Não, não, não. Ah, tá. Essa aqui é a bola entrar. Algum conta do... Do Iva. É da cautela, né. Gelou, né. Gelou. Ah, sai daqui. Ah, velho. Ah, que o... O cara é full Iva. Piar que eu tô full Iva mesmo. Beleza. Pega a bruxa da mãe. Ah, não. Errei. Olha os poderes que vêm. Vou fazer um golaço. Eu acho que eu te empenhei com a Trina. Vou ver qual que... Ah, olhou, coé. Sorte. Sorte que eu tô sem... Ah, beleza. Ah, não precisa de bruxa. Nossa, mano. Olha esses kick. Aqui, velho. Aí. Não. Não foi? Tá bom, né. Ah, olha só. Agora a bola não subiu, velho. Não foi gol. Foi. Ah, não. Tirar pro ladinho, velho. Ah, milhão, mano. Que era jogadinha básica. Nossa, mano. Como é que não kick, cara? Ah, já era, né, velho. Ah, não. Tá zo... Não, 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 não. Tá zoando comigo. Que eu, amigo. Oh, meu. O carro é... Explodível, velho. Ai. Ai, trolei. Toca pro lado. Vem aqui, pega o... Ah, ok. Sai. Beleza, o cara ainda pegou o buffer. Ó, o poder? Opa, esse poder é o quê? É que eu tô sem ritmo de jogo. Faz a vida toda que eu tô sem ritmo de jogo. Opa, esse poderzinho é legal. Não. Olha lá. Não, cara, o que aconteceu? Eu congerei a bola e eu toquei. What? Não, não, não. Eu preciso rever o que aconteceu. Não, não. Não, não. Não, não. Ou tu sugou a bola do... Ah, sei lá. O cara tem o carro mais rápido do... Ah, mano, como é que pode? Sai. Ah, não, não. O cara ganhou boost toda hora, velho. Aí. Aff, velho. Não. Aff, mano. Não chutou, mas é. Ô, louco. Ah, tô sem boost. Quê? Quase chegou o co... Eu nem vi. Tô indo no bruxo aqui. 30 segundos, dá pra virar. Eu confio. Ah, mano. Nossa, não foi... Não foi gol... Ah, como assim, velho? Eu tô aqui cooperando no meio de pão. A bola parou. A bola parou, velho. Ah, o que foi isso, velho? Ah, pode que... Ô, louco. Ô, louco. Ó, eu confio na virada. É agora que eu confio. GG, mano. Falei pela partida pra mim. Isolei no final ali só pra aprender. Sete chutes e sete gols, né, velho? Muito aproveitamento. É o mais preciso, né? Longe de mim, né? Fazer quinze chutes e quatorze gols. Então é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Valeu, Bruno, pela participação. Então é isso, galera. Valeu, falou, um pequeno abraço. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.